Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Pedro da vida real, Pedro Max, que edita para vocês esses bloopers maravilhosos, entre aspas, por sinal. Mas, tudo bem, eu tinha falado com vocês na aba da comunidade que eu iria fazer um vídeo para esclarecer algumas coisas sobre a falta de vídeos que vem tendo no canal, em relação literalmente a bloopers que não vem semana em semana. Como vocês andam observando, eu sempre digo que a escola sempre interfere, isso não deixa de ser uma mentira, sempre interfere sim na produção dos vídeos. E tem horas que eu preciso adiar, eita, quase clico no botão de transmitir ao vivo, que maravilha, Pedro gravando vídeo aqui e tudo ia aparecer no canal. Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Como vocês andam observando, eu sempre digo que a escola sempre interfere, então isso não deixa de ser uma mentira, é verdade, sim. E nesses casos eu preciso adiar o vídeo, para que ele fique, como eu posso dizer, assistível. Pode crer, porque é bem complicado realmente trazer um loop em menos de uma semana. Antes eu conseguia, porque eu tinha um pouco mais de tempo, mas hoje em dia, obviamente, só vem dificultando um pouco mais. Pois é, quando você estiver no ensino médio, se prepare, meu jovem, porque não é brincadeira não, viu? Pois é, meu tempo só vem diminuído ultimamente, mas é bom aproveitar sempre. E pelo fato de estar faltando vídeos ultimamente, eu estou pensando em começar uma série aqui no canal. E que série é essa? Nada mais, nada menos que é review de jogos. Não irei dizer o nome dela aqui, mas vocês verão logo logo, nesse mês mesmo, desse vídeo aqui que eu estou lançando, pretendo começar a gravar já vídeos de review de jogos, o nome eu irei disponibilizar, obviamente. Quando o vídeo for lançado, para vocês verem, né? É o nome, não posso dizer, não é tão criativo assim, mas é. E esse conteúdo de review de jogos será um conteúdo secundário. Não se preocupe com os bloopers, os bloopers serão os focos do canal. Não irei parar com os bloopers aqui, mesmo que eu ultrapasse a faculdade de negócio do tipo. Realmente, não se preocupe com isso. Esse conteúdo secundário é o que eu já queria fazer há um bom tempo, queria trazer mesmo para o canal. Mesmo na época que eu conheci o SMG4. É um conteúdo onde eu vou me inspirar muito no canal Colônia Contra-Ataca, AVGN e até o Scott DeWose. Pois é, se vocês não conhecem esses três, esses três canais aí costumam fazer review de jogos maravilhosos. Pois é, esses três canais são maravilhosos em questão de review de jogos. E eu quero muito fazer. E nisso pessoal, era o que eu tinha para esclarecer aqui, resumidamente. Os bloopers vão demorar em média de duas semanas para ser feito, ou seja, vão ser em média de dois bloopers por mês. E as reviews de jogos eu pretendo colocar nas semanas que não posto blooper, pois é. Mas talvez eu consiga postar blooper por semana. Pretendo melhorar um pouco os recursos, né. Caso meus recursos estejam melhores daqui a algum tempo, com certeza eu consiga produzir para vocês bloopers semanais. Mas não se preocupe com isso, tudo pode melhorar daqui para frente. É só ter positividade, que essa porra desse vírus vai embora e tudo melhore nessas ocorrações. Pois é, como eu tinha dito na aba da comunidade que eu iria gravar este vídeo aqui para esclarecer algumas coisas, eu iria responder alguns comentários seus. Pois é, deixando claro aqui que eu não irei ler alguns comentários, pois são tantas perguntas que relativamente não vai dar para pôr no vídeo inteiro. E eu não quero que esse vídeo fique longo, pessoal, literalmente. E vamos para perguntas. Vamos ver aqui. Pergunta de SM10 Produções Qual é o seu jogo favorito? Meu jogo favorito nada mais nada menos que é o Super Mario Galaxy. Pois é, esse jogo é maravilhoso, é o meu preferido, do Mario. Né, nem parece que eu gosto de Mario, né. Segunda pergunta do SM10 Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é estar produzindo vídeo para vocês semanalmente, sem ficar uma semana sem postar vídeo. Eu realmente gosto de produzir. É algo bem divertido. Sério. Quando não trava, né. Terceira pergunta. Qual é o canal que você mais gosta, sem ser o SM104 ou o Weedpie? Bom, existem vários canais que eu gosto, né. Mas, em específico, eu posso dizer a Scott DeWooza, aquele canal que simplesmente produz reviews de jogos e todo tipo. Eu gosto muito desse canal. Ultimamente eu vi assistido muito e eu recomendo vocês assistirem. Pergunta de Julio Cesar Games VR15 Primeira pergunta Quando você pensou em fazer Super Mario M4 Blupers? Bom, eu pensei em fazer esses vídeos lá no final de 2017, após que o Weedpie tinha postado um tutorial. Eu tinha visto isso e fiquei, caramba, foi interessante. Vou começar a fazer esse conteúdo, já que eu parei o canal. Pra quem não sabe, em 2017 eu parei o canal, simplesmente. Eu não tinha ideia do que trazer pra vocês. E como eu gostava de Super Mario, foi lá um conteúdo que realmente me chamou a atenção e eu queria fazer. E assim eu comecei lá pra junho de 2018, só com os recursos que eu tinha. Pergunta de Aureli System Qual é o seu filme favorito de todos os tempos? Meu filme favorito, caramba, é bem complicado. Mas eu gosto muito de Dragon Ball Broly, aquele Dragon Ball Super Broly. Pergunta de José Manuel Eichen Primeira pergunta Qual foi o blooper que deu mais trabalho para fazer? Bom, o blooper que deu mais trabalho de fazer, literalmente, foi o BuzzFury. Aquele que, literalmente, tem um pouco mais de detalhes do que o normal. Pode parecer besteira em comparação de tempo de produção, mas o BuzzFury levou duas semanas para ser feito. Tanto que não teve tanto blooper em março. Levei duas semanas, mas essas duas semanas foram realmente bem longas. Pode crer, ali, realmente deu muito trabalho. Segunda pergunta Qual é o melhor personagem dos seus bloopers? Preciso dizer? Uhu, hello! Pergunta de Loom Invader Qual é o seu canal de gringo favorito? Bom, como eu tinha dito anteriormente, é o Scott DeWood. Segunda pergunta Qual é o seu blooper favorito e menos favorito do SMG4? Caramba, boa pergunta, viu? Não tem um menos favorito, mais favorito. É bem difícil dizer, mas eu gosto muito. Meu favorito do SMG4 é o Mario Simulator. Gosto muito. Agora, menos favorito? Eu pensei bem aqui, eu lembrei de sim. É um blooper onde Mario e SMG4 vai para um planeta de teletubbies. Não gostei muito. Bem enjoadinha, mas... É. Ficou bom de qualquer maneira. Master System ou NES? NES. Pergunta de Guilherme Masterman Você já participou do collab do SMG4 com o Edipay? Sim, participei do collab do SMG4. Caso você não tenha assistido ao collab do SMG4 do ano passado, vai estar aí na descrição, se eu lembrar. Agora, do Edipay, eu estou esperando que minha entry participe, né? Mas eu acredito que sim. Você pretende gravar vídeos de jogos? Sim, pretendo sim nas reviews de jogos, como eu tinha dito anteriormente. Farei reviews. E nessas reviews terão pequenas partes com gameplays, obviamente. Não posso fazer um vídeo inteiro fazendo a gameplay. Preciso estar fazendo a review do jogo e, ao mesmo tempo, fazendo a gameplay. Então, de qualquer maneira, vai ter. Quarta pergunta. Playstation, Nintendo? Hum, entendo. Pergunta de Pro. Wrestling. Inshibama, Brasil. Tu... Espero ter falado corretamente. Você prefere Pokémon ou Bloopemon? Pokémon. Qual é o seu canal favorito de Poops? Que você assiste? Bom, eu ultimamente venho assistindo muito do David Orlando da ONU. É o meu amigo aí, faz bloopers também. Muito bom. Muito bom, recomendo. Pergunta de Katsuro. O que levou você a criar um canal? O que me levou a criar um canal, obviamente, foi a expectativa de eu estar querendo produzir um conteúdo. Eu assistia tantos vídeos antigamente no YouTube, que simplesmente me dava vontade de produzir também ao mesmo tempo. Na época que eu conheci o canal do SMG4, realmente, me chamou muita atenção pra produzir esse conteúdo. Eu achei bem interessante. E não só isso, como também os vídeos de Minecraft que eu comecei aí no canal há muitos anos atrás. Que, por sonar, o meu canal já tem 7 anos, pra você ter noção. Pergunta de Heitor. Uma bem interessante. Qual é a pessoa, jogo, desenho ou qualquer coisa que te lembre que te dá um bom sentimento de te lembrar o que te aconteceu de coisa diferente na vida? O próprio Luke do SMG4. Ele realmente é um cara inspirador pra produzir conteúdo. Pergunta de Mateus Game. Qual é a comida favorita? Bom, gosto muito de espaguete. E eu não tô zoando. Realmente é bom. Pergunta de Cartman TV. Qual é o seu anime predileto? Meu anime predileto, obviamente, é Dragon Ball Super. Bom, vou pular sua pergunta até a quarta, pois são perguntas que às vezes não tô afim de responder, mas vou responder logo a sua quarta pergunta. Você já pensou em fazer bloop, por exemplo, com ideias dos seus inscritos? Sim, ultimamente eu venho pensando sim pra fazer. Eu sempre venho arquivando as suas sugestões que vocês vêm enviando nos comentários pra uma ocasião que eu esteja afim de fazer. Todo bloop que eu faço é literalmente uma ideia armazenada minha, há muito tempo atrás. Simplesmente eu observo, vejo se eu tenho vontade de produzir aquilo. Eu faço. Literalmente é esse meu sistema de produção de vídeos. Mas não se preocupem, eu sempre armazeno suas ideias. Pergunta de Michael Roberto Titom. Pedro, qual foi o primeiro vídeo do SMG4 que você assistiu? Caramba, bem difícil. Bem difícil lembrar, mas vou forçar um pouco aqui. Acredito que tenha sido o Mindless Web, vídeo de 2013, onde o Mario e o Steve trocam de portos. E também tem um outro que eu acredito sim que seja o primeiríssimo. É um bloop onde os burles do Super Mario 64 invadem um castelo e o Mario tem que resolver tudo isso e aquilo. É isso aqui, caso eu lembre. Pergunta de Luigi Ea, 10. Primeira pergunta. Tem videogame? Sim, tenho. O Playstation 2. Tá bem aqui, mas eu não tô a fim de mostrar. Tá lá. É. Sim, o meu único videogame que eu tenho é o Playstation 2, pode crer. Depois disso tudo, só fiz jogando tudo em emulador mesmo. Segunda pergunta. Já jogou Super Mario 3D World? Sim, eu já joguei e... eu gostei muito. Muito bom. Pergunta de GM3M. Primeira pergunta. Qual é a host favorita de toda a série Mario? Essa aqui que vai tocar agora. Pronto, já chega. Tá ótima por aqui. Segunda pergunta. E o Rami Stegay? Não. Não, não, não. Jamais. Pergunta de MB64. Você pretende fazer Super Mario 64 duplas para sempre? Ultimamente eu venho pensando sim em fazer. Você vai ler meu comentário? Não. Pergunta de Josué Melo Aere. Como você conheceu o SMG4? Bom, eu conheci o canal do SMG4 quando eu estava procurando host de Super Mario 64 em si. Eu estava procurando e vi aquela tão meio interessante lá para o final de 2013 ou 2014. Final de 2013 e começo de 2014. Entre esses dois anos. Entre esses dois anos aí eu conheci o canal dele. Por causa que eu estava procurando host de Super Mario 64. Para vocês terem noção. Segunda pergunta. Quem é o seu youtuber de bloopers favorito? Bom, ultimamente eu gosto muito do canal do AZM4. Ele realmente faz vídeos no estilo do SMG4 antigo. Eu venho me inspirando muito nele também para melhorar meu estilo. Realmente. Recomendo vocês assistirem também. Terceira pergunta. Que editor você usa? Bom, eu utilizo o Sony Vegas Pro 14 para editar meus vídeos. Que recomendo muito vocês também utilizar. Pois é a versão mais estabilizada do Sony Vegas. Entre aspas. Eu venho tendo problemas com renderização. Para vocês terem noção. Pergunta de Sirnaut Edu. Edu Arado. Quando você vai fazer um collab? Quando me der vontade, Edu. Salve para o Ricardo. Pergunta de Artos64BR. Espero ter falado corretamente. Primeira pergunta. Qual é o seu blooperio BR favorito sem ser o LW? Caramba, essa é difícil. Mas eu vou escolher aqui diretamente. O David Hollanda On. É um canal muito bom. Ele também produz muita coisa muito boa. Recomendo vocês assistirem. Pergunta de Sarah Vilela. Caramba. Pergunta. São várias perguntas. Mais de 20, pode crer. Caramba, Sarah. Eu vou ler apenas alguns. Sério, eu não quero que esse vídeo fique longo. Vou ler apenas alguns específicos aqui. Por escolher da D do meu. Qual é a sua comida favorita? Como eu tinha dito, espaguete. O que você prefere, Mario ou Luigi? Mario. O que você prefere, Peach, Daisy ou Rosalina? Rosalina. O que você prefere, Wario ou Waluigi? Waluigi. Você gosta de espaguete que nem o Mario? Sim. That was pretty good. É pra fechar com chave de ouro. O que você faz para enfrentar o Bowser? Ah, é só você pegar a cauda dele, girar, girar, girar e jogar ele na casa do caralho e acabou. Simplesmente isso. Explodiu. Boom. Não. Pergunta de Ultramario15. No que Bowser estava sentado? PINAS? Oh, yeah. Segunda pergunta. Quando vai haver uma briga entre você e o Shadow Pedro de novo? Quando estiver com paciência para produzir algo do tipo. Pergunta de GGB15. Só tem uma pergunta. Quantos anos você tem? Por incrível que pareça, eu tenho 15 anos de idade. Farei 16 daqui a alguns meses. E bom, pessoal. Eu li aqui os comentários que eu realmente queria ler aqui pra vocês. É a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo. Pode crer. É muito complicado gravar vídeo sim. Minha voz tá toda lascada aqui agora. Pra vocês terem noção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram algumas coisas aqui pra esclarecer. Então, espero que vocês tenham compreendido toda a situação. Não vai faltar bloco. Eu sempre estou produzindo. Enquanto eu não consigo postar, eu sempre vou avisar na aba da comunidade. Então, sempre fique de olho na aba da comunidade do canal. Sempre, todo sábado, vocês podem olhar lá que eu vou estar atualizando tudo sobre a produção do vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.